Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Salve o som, meu amigo! Eu tô legal, na hora boa, na hora do almoço, na hora sagrada. Chegando aqui na Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O nosso balanço geral, a partir de agora, combinado no Saicaro. Jequitinhon, Emocuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio. Uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados. Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho. Notícia atualizada, temos informação também, entretenimento, sim, na pegada do BG. Com a assinatura da pioneira TV Leste, vem! Balanço geral, com Nicomedes Felício. Eu estou aqui, Massulo, graças ao bondoso Deus. Põe o Edinho pra falar aí. Este é Nicomedes Felício. Este é Nicomedes Felício. Este sou eu, e você que está aí, parceria, que deu certo, graças ao bondoso Deus, né? Eu sempre digo, não me abandone, vem comigo. Quarta-feira, 18 de setembro de 2024, o BG já está com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Santa Rita, em GV. Ah, falando em Pico da Bituruna, quem esteve ali mais cedo era o Július, né? O Július estava aí. Essa câmera está posicionada lá onde o Július fica, na casinha, lá na torre, lá no topo. Aí, Lamonê, mostrando no aeroporto, ó. Ixi! O aeroporto de Valadafi tem uma característica curiosa, né? Ele fica entre dois cemitérios, né, Lamonê? Não, a pessoa que vai pousar aqui, ele vem numa alegria indizível. Indizível, na hora que o piloto fala assim, tripulação, preparando para o pouso, ele olha para um lado, hein? É o cemitério do outro, é o cemitério. Ah, nas cabeceiras! Olha aí o bairro Santa Rita, em destaque. Que bairro é esse, hein, gente? Que cidade, hein? Que bitelão! A nossa audiência no Santa Rita bate o 100%, fi! Está todo mundo no balão geral. Ah, aqui embaixo também o Nova Santa Rita, aí divisa ali com JK123, Jardim Alice. Emendou tudo, né? É, lá, ó, se você seguir lá na pontinha da imagem à esquerda, aí lá vem que tem uma rodovia. Olha lá, Lamonê, ó. Na esquerda lá é o pessoal que já morreu. Lá é lá na pontinha, olha lá, ó. É o cemitério. Respeita os mortos, rapaz! Tem também imagens da câmera da TV Leste que fica aqui na sede da emissora, mostrando o bairro Vila Rica. É, aí, ó. É. Aí, ó. É, hoje pegou uma imagem um pouquinho diferente, né? Ah, tá ventando ali fora, tá? É, mas tá um calorão terrível. Nossa, meu Deus. Não, Santa Rita tá lá no fundão. Temperatura pode chegar a 33 graus, umidade relativa do ar. Varia entre 32 e 69%. Eu sempre falo aqui, tome bastante água, come fruta. Você sabe que o nosso colega ali, Lamonê, ele não escuta o que eu falo, né? Não, ele acha que eu tô falando por falar. Eu falo que tá variando entre 32 e 69%. A umidade relativa é sinal que vai ficar baixo. Então, vai ficar seco. Você tem que tomar muita água, comer fruta. Aí, tá ele ali olhando pra mim com aquela carinha brocochou ali. É, todo manchucado na garganta. Eu também tô com a garganta esfarelada aqui, menina. É, ô, bebendo. O que será que aconteceu com ele? Garganta dele tá toda furada. Coitado. É. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio. Ó. Ó. Tchau.